Música Chefe celebra o segundo aniversário da bebê numa festa repleta de cor e animação. Filippa Gomes celebrou o segundo aniversário numa festa original. A chefe optou por celebrar a ar livre e fez um bolo muito original para a pequena Julieta. Nas fotos partilhadas nas redes sociais, Filippa mostra um bolo em formato de piscina com gomas e bonecos. Aos dois anos a cena que mais a faz feliz é uma piscina cheia de água e de amigos. Teve isso tudo e amou. Foi um dia tão feliz. Para ela e para nós. Que 15 de agosto seja sempre assim, e que esse dia seja sempre um espelho dos outros todos. Obrigada a família e aos amigos. Eu amo-vos. Obrigada também a vocês, que estão desse lado, pelas mensagens tão carinhosas, escreveu Filippa. Veja todos os pormenores da festa percorrendo a galeria. Fotos, em Palette DR. As mais lidas do momento. Alô Transparency True. Alô Transparency True. Alô Transparency True.